Oi gente! No vídeo de hoje eu vou falar sete coisas que vocês não devem fazer caso vocês queiram amadurecer e ter autoestima. Porque eu sei que é o que vocês querem, né? É o que vocês diariamente me escrevem falando que estão em busca de crescer, amadurecer, de se tornar a sua melhor versão. Esse daqui é mais um episódio da série autoestima. Se você chegou aqui agora, eu tenho essa série aqui no meu canal desde 2020. Já tem vários episódios e hoje a gente vai entrar mais a fundo nessa questão do amadurecimento. O que não fazer se você quer amadurecer, crescer, ter autoestima, deixar de ser, como uma criança mimada, enfim, a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo. Gente, é inevitável. Amadurecimento e autoestima são duas coisas que estão muito interligadas. Uma pessoa madura geralmente é uma pessoa bem resolvida, é uma pessoa mais confiante, é uma pessoa que tem mais autoestima. Já a pessoa imatura, ela vai passar por diversos problemas em relação à autoestima. Por isso que muitos problemas de autoestima começam na fase da adolescência. Porque é aquela fase que a gente já não é mais criança, que é uma transição pra fase adulta, mas a gente ainda não amadureceu. Então muitos problemas de autoestima começam nessa fase e vão se prolongando aí até a fase adulta, né? Algumas pessoas têm essa dificuldade mesmo de amadurecer, de lidar com certas coisas da vida. E se você se identifica com isso, se diante de algumas coisas que acontecem, você tem algumas atitudes imaturas, você sofre, você tem dificuldade de lidar, nesse vídeo eu vou te ajudar, tá? Então, bora! Primeira coisa que você não deve fazer se você quer amadurecer, se achar a sabe-tudo, ser aquela pessoa auto-referente. Aqui a gente também pode dizer pedante. Pedante significa aquela pessoa que ostenta cultura, né? Que se acha, assim, que sabe tudo, que exibe conhecimentos, às vezes até que nem possui. Então é aquela pessoa que se acha a sabe-chona, né? Aquela que se acha a sabe-tudo. E o problema é que, às vezes, a gente tá sendo essa pessoa sabe-tudo, auto-referente e não percebe, tá? Na maioria das vezes a gente não percebe mesmo. Então aqui eu não quero que você fique pensando, nossa, eu conheço uma pessoa que é assim, ou então fulano é desse jeito. Não, não pensa assim. Pensa que você pode estar sendo essa pessoa e não percebe. Às vezes a gente descobre algo, aprende algo em relação às virtudes ou, sei lá, qualquer outra coisa em relação, assim, à cultura, a isso tudo. E aí a gente começa a se achar a pessoa mais inteligente do mundo, a pessoa que sabe tudo. E a gente começa a se tornar um pouco arrogante, um pouco pedante, né? Como eu falei, e também paralisada, né? Porque a pessoa que acha que sabe tudo, ela nunca vai buscar aprender mais. Ela acha que ela já sabe tudo, então ela pensa, ah, não, esse vídeo não é pra mim, esse curso não é pra mim, isso daqui não é pra mim. Isso que você tá falando não é pra mim. Então ela começa a ignorar até o que as pessoas falam. Sei lá, às vezes ela tá numa palestra e pensa que, não, isso daqui, né, eu sei mais do que essa pessoa. Tá, você talvez até pode realmente saber mais, ter mais cursos, mais formações do que determinada pessoa. Mas ainda assim, você tem que estar disposta a ouvir, a escutar. A pessoa inteligente é aquela que tá ali, né, atenta, pronta pra ouvir e não fica tentando tirar conclusões precipitadas de tudo. A pessoa autorreferente tá sempre pensando no que vai responder, pensando na sua opinião, pensando no que vai falar depois que a pessoa vai falar, sabe? Não seja essa pessoa. Isso daí é realmente uma imaturidade. A pessoa madura, a pessoa que realmente tem uma autoestima verdadeira, né, uma autoestima que é solidificada nas virtudes verdadeiras e não numa aparência, né, numa coisa assim. Não, a pessoa que realmente é madura, ela não é assim, né? Então a gente tem que buscar estirpar isso da nossa vida e, como eu falei, é algo que a gente pode cair muito frequentemente e sem perceber. Esse é o grande problema. Então, que a gente esteja atenta, que a gente busque a humildade. A humildade é a verdade. Então, que a gente seja sempre simples, transparente, que a gente saiba ouvir e que a gente se coloque no nosso lugar. Que a gente fale aquilo que é necessário, que a gente busque ajudar os outros, mas que a gente também não seja aquela pessoa autorreferente, sabichona o tempo todo. Isso é muito chato e é realmente uma imaturidade. Segunda coisa que você não deve fazer, achar que o amadurecimento tem a ver com a idade. Tem pessoas que pensam que só porque são mais velhas do que outras são mais inteligentes, são mais experientes, são mais maduras. E assim, é óbvio, as experiências da vida, o passar dos anos, faz com que a gente realmente aprenda muitas coisas, vivencie coisas que pessoas mais novas do que a gente ainda não passaram e ainda não sabem exatamente como é. Mas, é uma imaturidade da nossa parte achar que só porque os anos passaram pra gente, só porque a gente passou por certas coisas, que nós somos maduras. A realidade não é essa. A realidade é que uma pessoa amadurece de acordo com a postura que ela tem diante das situações. Então, se você é uma pessoa que já passou por muita coisa, tem mais idade, né, já viveu muita coisa, mas não viveu bem esses momentos, não teve uma postura de realmente aprendizado, de dar o seu melhor diante das coisas, você pode ser mais imatura do que pessoas que são mais novas do que você, mas que estão aprendendo, né, que estão ali buscando ser melhores de fato e aprender com as coisas da vida. E aqui entra uma outra coisa, às vezes você nem é esse tipo de pessoa que fica menosprezando os que são mais novos, mas você fica assim, né, numa zona de conforto pensando, não, né, o tempo tá passando, eu estou amadurecendo, né, é como o vinho, quanto mais velho, melhor fica. Não é bem assim, né, com a nossa vida não é bem assim, se a gente fica simplesmente ali parada, esperando o tempo passar, não é sinal de que a gente tá amadurecendo, de que a gente tá crescendo. Na nossa vida, isso foi algo que eu aprendi uma vez e eu nunca esqueci, não existe isso de estar parada, ou a gente tá indo pra frente, ou a gente tá indo pra trás. Então, às vezes você acha que só porque você tá parada e os anos tão passando e tal, não sei o que, você tá amadurecendo, você tá crescendo, mas na verdade, você pode tá andando pra trás. Então, que a gente sempre se lembre que o amadurecimento, esse nosso crescimento, essa nossa busca por ser melhor, essa nossa autoestima, não tem a ver com idade, e sim com a forma como a gente lida diante de toda e qualquer situação, independentemente da nossa idade. Me lembrei aqui até da história de Carla Kutz, provavelmente muitos de vocês conhecem. Carla Kutz morreu com 15 anos, e se você der um Google, procurar assistir vídeo, ou ler coisas que ele falou, conhecer a história dele, né, quem ele foi, você vai ver que ele foi muito mais maduro, ele cresceu infinitamente mais do que muitas pessoas que já estão numa fase, numa idade muito mais avançada. Então, realmente, a idade não diz isso, né, mas sim a nossa postura diante das situações. Eu sempre lembro do Carla, né, fico lembrando da história dele. Inclusive, tem uma frase dele que eu gosto muito, né, que é o seguinte, ele diz que todos nascem originais, mas muitos morrem fotocópias. Então, é isso que acontece, né, as pessoas que não buscam amadurecer, elas vão deixando a vida passar, não se tornam protagonistas da sua própria vida, tentam ser como outras pessoas, vão vivendo ali conforme, né, a vida vai levando, vão vivendo conforme a maré, e no final morrem como fotocópias, e não pessoas originais. Então, o Carla morreu aos 15 anos, e ele foi original, né, ele foi maduro, ele soube, de fato, passar por tudo, por todas as circunstâncias que a vida foi colocando diante dele. Terceira coisa que você não deve fazer, buscar se basear no que os outros pensam ou falam de você. Aqui entra aquela frase que eu sempre gosto de mencionar, és o que és, você não é melhor porque as pessoas te elogiam, e nem pior porque as pessoas te criticam. Você é aquilo que você é, então quem você tem sido, né, às vezes diante de uma crítica, de algo negativo que as pessoas vão dizer sobre você, você vai olhar pra dentro de você, né, caso você se conheça, e você vai pensar, é, realmente, isso é verdade, eu sou assim. Mas, se você também se conhece, se essa crítica negativa que as pessoas fizeram de você é errada, não é verdade, você vai ficar tranquila, você vai pensar, eu não sou isso, o que estão falando, o que estão dizendo, não muda o que eu sou. Às vezes a gente tem um apego muito grande à nossa reputação, isso é uma imaturidade, né, sempre tá ali pensando no que vão pensar da gente e tudo, isso é uma imaturidade, porque a gente não tem controle sobre a nossa reputação. Uma pessoa que fica o tempo todo querendo cuidar da sua reputação é como aquela pessoa que fica tão preocupada com a saúde, que começa a tomar remédio pra tudo, o tempo todo, e ela acha que ela está cuidando da saúde quando ela está destruindo a saúde dela, né, com esse excesso de remédios desnecessários. Então, é uma analogia sobre a nossa reputação, né, às vezes a gente quer tanto preservar a nossa reputação, tanto cuidar da nossa reputação, que a gente acaba estragando a nossa reputação. Porque a gente deixa de ser quem a gente é, a gente se torna uma fotocópia, deixa de ser original, e a nossa vida perde totalmente o sentido. Isso é uma imaturidade, a pessoa madura, ela é quem ela é. Isso não tem a ver com arrogância, com você ser, assim, prepotente, né, com você, ah, eu não ligo pra nada do que dizem. Não, tem coisas que a gente vai ter que ligar, né, dependendo da pessoa que falou, se é uma pessoa que nos conhece, que nos ama, a gente tem que dar ouvidos e entender o que a pessoa está querendo dizer, se realmente faz sentido ou não. Mas só sabe filtrar esses julgamentos, essas críticas, a pessoa madura, a pessoa que tem autoconhecimento. Porque se eu me conheço, eu sei filtrar se o que as pessoas estão falando sobre mim é verdade ou não. Então, se basear no que os outros pensam ou falam é algo que não nos amadurece. 4. Reclamar de tudo o tempo todo. Olhar para as situações do dia a dia sempre de forma negativa. Gente, isso é muita imaturidade. Por quê? A criança, ela não consegue resolver problemas. Ela é dependente dos pais o tempo todo, né. Na maioria das vezes, ela não consegue resolver determinados problemas e ela sempre precisa de alguém pra resolver. Isso é próprio das crianças, né, dos bebês e tudo mais. A gente é que tem que cuidar deles e levar soluções e ajudá-los a resolver os problemas. Mas a vida adulta é o contrário. Nós temos que ser essa pessoa que age, que busca soluções, que tem esse olhar otimista, esse olhar positivo, que busca resolver o problema em vez de ficar reclamando. Se você é aquela pessoa, né, que reclama do clima, reclama das pessoas, reclama de tudo que acontece, né, qualquer coisa, você tá o tempo todo reclamando, você é igual uma criança birrenta. É igual aquela criança birrenta que tá o tempo todo, sabe? Se torna assim, é aquilo, né, seria cômico se não fosse trágico, né, porque se a gente parar pra pensar, realmente isso acontece com muita frequência, nós fazemos isso. Isso eu quero que vocês sempre lembrem. Não fique pensando, ah, eu conheço uma pessoa que é mimada, eu conheço uma pessoa que é reclamando. Não, nós somos assim, você é assim, eu sou assim. A gente tem que olhar pra gente e pensar, nossa, eu tô sendo essa pessoa, né, eu fico reclamando de tudo o tempo todo e eu preciso buscar soluções em vez de ficar reclamando. A reclamação não nos leva a nada. Só piora a situação, inclusive, porque quando a gente reclama, a gente deixa de enxergar a realidade, de ver a solução do problema. A reclamação, ela nos deixa mais pra baixo, ela traz um peso maior ainda pra situação. Então, a pessoa madura, ela busca resolver os problemas, ao invés de ficar reclamando e vendo só o lado negativo de tudo. 5. Fugir do silêncio, da reflexão e do autoconhecimento. A pessoa madura, ela tem momentos de reflexão, de silêncio, de se examinar, examinar a sua consciência, se conhecer de fato, olhar pros seus atos, né. A pessoa que é madura, ela não tem medo de bater de frente com ela mesma, de olhar pra dentro de si, de reconhecer suas misérias e também suas virtudes, enfim, de buscar se conhecer. Só que pra isso, a gente precisa de momentos de silêncio, de calma, de recolhimento, de fato, olhar pra dentro. E geralmente, as pessoas imaturas, elas são agitadas interiormente. Elas têm esse medo de olharem pra dentro, de se conhecerem. Então, isso é algo que a gente deve buscar todos os dias. Por isso, eu sempre falo sobre o exame de consciência. Às vezes, é difícil, eu falo por mim, né, é difícil fazer esse exercício diariamente. Às vezes, a gente tem preguiça de olhar pra dentro, de rever o nosso dia, de rever nossas ações. Mas só assim, a gente consegue melhorar. O exame de consciência, ele é esse motor que nos impulsiona a sermos melhores. Então, realmente, esses momentos de pausa, de reflexão, de autoconhecimento, de fazer esse relatório, esse exame, são muito importantes. Sexta coisa que você não deve fazer. Pensar que a autoestima tem a ver somente com a aparência. Recentemente, a gente fez a jornada Reconstruindo a Autoestima aqui no meu canal do YouTube. Se você perdeu, eu sinto muito. Sinto muito mesmo, porque foi extraordinário, né, foi maravilhoso. Foi um evento ao vivo, gratuito, aqui no meu canal. Se você perdeu, fica sempre de olho aqui no meu Instagram pra acompanhar todas as novidades, ficar por dentro de tudo. Mas nesse evento, eu falei muito sobre essa questão da aparência. Que a aparência é, sim, importante. É como a moldura de um quadro que complementa a beleza daquela pintura, né. É como se nós fôssemos essa pintura, essa obra de arte que tem a sua beleza, mas a nossa aparência é como se fosse essa moldura, né. O nosso autocuidado. Cada pessoa tem uma moldura diferente, um jeito diferente de se cuidar, um modo diferente de realçar a sua beleza. Mas é a moldura, né. Se você acha que só a moldura é suficiente, não faz sentido nenhum, né. Ninguém coloca uma moldura sozinha na parede. Então, a nossa autoestima não tem a ver só com a aparência, mas também com o nosso interior. São duas coisas que andam juntas. Ninguém coloca uma moldura sozinha na parede, mas ninguém também coloca uma pintura, uma obra de arte belíssima, isolada, né. Sem uma moldura. As duas coisas têm que andar juntas e a pessoa madura tem consciência disso. Sete. Se comparar com as pessoas. Esquecer que cada um tem seus defeitos, qualidades e problemas e desafios. A comparação é um mal tremendo. E ele nos leva à inveja. Inclusive, tem um episódio aqui da série Autoestima em que eu falo só sobre a comparação e explico essa questão da inveja. Então, a pessoa quando ela tá muito imatura, ela começa a se comparar o tempo todo. Isso é muito próprio das crianças também, das crianças dos adolescentes. A criança sempre quer o que o outro tem, né. Se ela tá ali brincando e vê uma criança com outro brinquedo que às vezes é até inferior ao dela. Enfim, só porque é o da outra pessoa, ela quer aquilo lá. É muito próprio das crianças dos adolescentes. Só que a gente leva isso pra vida adulta. A gente começa a se comparar o tempo todo. A gente quer ter o que o outro tem. A gente deixa de ter essa noção de que todo mundo passa por problemas. Não é porque fulana tem isso, tem aquilo, que ela não tem problemas, que a vida dela também não tem desafios. A gente tem essa tendência de falar, ah, não. Mas fulana consegue isso porque ela tem ajuda, ela tem isso, ela tem aquilo. Beleza, ela até pode ter isso. Mas ela também tem os problemas dela, ela também tem os desafios dela. E a gente sempre tende a se comparar com pessoas que estão melhores do que nós, né. Então a gente olha pra vida de fulana e fala, ah, mas fulana consegue fazer isso e aquilo porque ela tem ajuda, porque ela tem dinheiro, porque o marido dela é assim, porque ela mora em tal lugar, ou porque ela tem filhos, porque ela tem muitos, ou porque ela tem poucos. Enfim, a gente sempre vai olhar pra uma pessoa que a gente acha que tá melhor do que a gente e falar, ah, mas ela conseguiu por causa disso, disso e daquilo. Mas agora eu quero convidar vocês a fazerem um pouco o inverso. A gente olhar pra pessoas que estão piores do que a gente. Talvez numa situação de um sofrimento, de uma doença, de uma crise financeira. Pessoas que passaram por problemas, por dificuldades, mas que deram a volta por cima. Que deram o seu melhor ali naquela circunstância. Então, uma amiga minha até me mandou uma foto da Suzana. Ela é uma repórter que faleceu recentemente com a doença, se não me engano, era câncer. Enfim, eu preciso depois, eu quero muito conhecer mais a história dela. Mas daí, a minha amiga me mandou uma foto, eu vou até colocar aí pra vocês. Dela no leito, assim, do hospital, algumas semanas antes da sua morte, com a doença já bem avançada. E ela lendo o livro A Conquista das Virtudes. A partir daquela foto, eu refleti várias coisas. Eu pensei, assim, que, caramba, ela tá numa situação muito difícil, muito mais difícil do que os problemas que eu passo no meu dia a dia. Ela tá ali, né, diante de uma doença, diante de uma imprevisibilidade, enfim, de muitos sofrimentos, de muitas dores. Mas, ela tá com esse sorriso no rosto. Ela tá lendo algo, ela tá buscando ser melhor ali naquela circunstância dela, sabe? Aquilo me tocou muito e eu parei pra pensar, assim, do que que eu tô reclamando, né? Qual, assim, qual tá sendo o meu impedimento? Eu sei que eu tenho os meus problemas, né? Não é uma questão de você se comparar com os outros a qualquer custo, né? Não é uma luta de comparação, né? De ficar, assim, ah, então, não. Mas é a gente se inspirar mesmo em outras pessoas. Em ver que tem pessoas que estão passando por coisas muito mais difíceis do que a gente. Mas elas conseguem. Como eu falei lá no começo, a pessoa madura não é aquela que vai passar por mais experiências, que vai viver mais anos. Não, a pessoa madura é aquela que vai lidar melhor com as situações que vão acontecendo. Então, pode ter pessoas que passam por mais problemas, que passam por mais situações, mas que não aproveitam aquilo pra amadurecer. E outra coisa que me fez refletir muito a partir dessa foto da Suzana, e que eu quero encerrar o vídeo falando sobre isso, é que, reparem, né? Essa foto foi tirada há alguns dias, algumas semanas antes da sua morte. E ela tava lendo o livro A Conquista das Virtudes. Ou seja, ela ainda tava buscando conquistar virtudes. Ainda tava buscando ser uma pessoa melhor. E aqui eu quero dizer que isso é um processo que vai até o fim da nossa vida. Até o último dia da nossa vida. A gente tem que tá buscando amadurecer. A gente tem que tá buscando melhorar. Não é porque eu tô falando sobre isso, porque eu trouxe um vídeo sobre isso, que eu já amadureci. Óbvio que não, assim, inclusive eu quero, eu deveria ter falado sobre isso no começo do vídeo. Porque todas essas coisas que eu falei pra vocês são coisas que eu falo pra mim mesma, né? Coisas que eu preciso melhorar também. A gente sempre tem que ter muito claro na nossa cabeça que esse processo de amadurecimento, de autoestima, de autoconhecimento, é até o fim. Gente, é luta diária, é até o final da nossa vida. A gente tem que tá buscando ser a nossa melhor versão. Então essa foto me fez refletir muito, muito, muito sobre isso. Agora eu quero saber de vocês. No que esse vídeo ajudou aí na vida de vocês? O que vocês refletiram? O que mais marcou? O que mais deu aquele chacoalhão, assim, em vocês? Qual dessas sete coisas vocês mais precisam melhorar? Vocês mais precisam aprender? Me contem aqui nos comentários e deixem também sugestões de outros vídeos que vocês querem ver aqui na série Autoestima. Se você deseja fazer parte do Clube da Autoestima, que é a minha assinatura, pra mulheres que desejam crescer, amadurecer, se tornarem a sua melhor versão, tendo apoio, tendo ajuda umas das outras, tendo de fato essa comunidade, eu te convido a ficar de olho no meu Instagram. A gente abriu recentemente, né? A gente fechou as inscrições no sábado, mas teve muita gente que ficou de fora, teve muita gente que perdeu o tempo, então a gente tá pensando numa possibilidade de fazer uma abertura relâmpago só pra quem ficou de fora mesmo e queria muito, né? Às vezes perdeu, tava sem celular, tava sem internet. Então, se você é essa pessoa, fica de olho no meu Instagram, que eu vou falar pra vocês quando a gente for abrir de novo, tá? Vai ser bem rapidinho, só pra quem ficou de fora mesmo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!